Olá amigos e amigas, estamos hoje para o Salgueiro, dia de feira a gente está bem no centro de Salgueiro Hoje tem feira por todo canto, dia de sábado, muita gente vem para Salgueiro fazer feira As cidades aí de fora, o pessoal das cidades vem para Salgueiro E aqui no centro, por todo canto, tem barracas, por todo canto tem barraca de feira A gente vai também hoje passar ainda na feira de verdura, fruta e verdura Então você que acompanha a TV Vaqueira vai vendo o movimento de Salgueiro A gente está bem no centro, hoje o movimento não está tão grande porque está chovendo Então diminui um pouco aquela animação de feira, mas está circulando, tem gente de fora, tem gente chegando Agora a chuva deu uma paradinha, durante a noite choveu na cidade de Salgueiro Agora pela manhã também está garoando, sempre está garoando aqui na cidade de Salgueiro E a gente vai dando uma volta, vamos rodar aí pela cidade, mostrando o sertão de Pernambuco para todos vocês Nesse momento, bem no centro de Salgueiro, dia de movimento, dia de feira livre Eita, lá vem ali o carro de som, carro de som aí Então gente, essa é a cidade de Salgueiro Salgueiro que tem 61 mil habitantes A cidade de Salgueiro tem 61 mil habitantes E é a principal cidade do sertão central Estou com o meu amigo José Alvino, ele vai dar um tchau aí para vocês Seu José está conhecendo a feira de Salgueiro Depois de muitos anos ele está na cidade de Salgueiro e veio comigo Promoção em Salgueiro da Galega do Queixo Olha a TV Vaqueira aí, menina, a TV Vaqueira está em toda a região É um sucesso Você pode acompanhar pelo Facebook, aí nas redes sociais Nosso amigão aqui da TV Vaqueira, sempre levando o que há de melhor da nossa cidade, da nossa região E valorizando a nossa cultura Um abraço, TV Vaqueira Queijo de manteiga, está filmando tudo aí a feira da nossa cidade É um sucesso a TV Vaqueira Ê, Vaqueira, é Aê, vamos embora Um abraço, gente Tchau, São José Vamos mandar conhecer a feira